Imagine alguém dando um botão que cause morte instantânea para uma criança de 2 anos de idade. Quando ela estiver com raiva, simplesmente destruirá a pessoa que levou esse sentimento a ela. Imagine a rapidez com que seus pais morreriam quando tentassem forçar esta criança a simplesmente comer. A rapidez com que seus irmãos morreriam por não compartilharem um brinquedo. A rapidez com que a população mundial seria reduzida a zero. Pense na importância da palavra não para o desenvolvimento humano. Crescemos em maturidade quando nos é negado o que queremos. E avançamos depois de perceber que há coisas que não podemos ter. Meruem não nasceu humano e não sabia o que significava a palavra não. Ele era a criança com o botão de morte instantânea. Apenas Komugi e Netero o venceram em qualquer coisa. E estas derrotas sendo uma singular para Netero e as derrotas contínuas para Komugi foram as principais coisas que o fizeram crescer e se tornar humano. Porém a forma como isto ocorre é de forma tão sutil que mesmo no jogo que Meruem e Komugi jogam em sua curta vida tem uma mensagem muito bela e poderosa escondida. Quer saber a mensagem secreta deixada na última partida de Meruem? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal de Meruem e Komugi. Existe uma mensagem secreta escondida nas partidas de Gund que ambos jogavam. Muitas pessoas não conhecem isso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que Togashi colocou nas entrelinhas desta partida. Então assiste até o final. Óbvio que se você é novo no canal aproveita para se inscrever. Escrita o Mangalático. Dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês a mensagem secreta escondida na última partida de Meruem. Um dia um entediado rei Kimera descobriu os jogos. E passou a dominar todos eles com sua inteligência aprimorada. Derrotando os campeões de cada jogo. Ao custo que o perdedor não só perdia o jogo, mas também sua vida. Depois de dominar um jogo chamado Go e derrotar o seu campeão mundial. O rei Kimera que havia acabado de assumir o comando de East Gorto se instalou então no Palácio Real. Pede para vir então campeão nacional de um jogo chamado Gund. E estamos apresentados a Komugi que se ajoelha e o cumprimenta desajeitadamente. Percebendo que a voz do rei soa diferente do governante que ela conhecia. A garota pergunta quem era. Porque ela era cega. E o rei Kimera simplesmente responde que o rei dela está morto e foi substituído. Komugi pede desculpas por sua grosseria. Mas é dito para ela calar a sua boca. Porque o rei queria ler as regras do jogo chamado Gund. Mas devido ao seu nariz estar entupido e como o rei a mandou calar a sua boca. Com sua boca fechada ela acaba desmaiando por não conseguir respirar. Quando ela acorda os dois começam a jogar. Ela abre os olhos antes de fazer o seu primeiro movimento. Fazendo com que o rei perceba que toda sua vibração acabou de mudar. Komugi ganha facilmente todos os jogos. Mesmo com a melhora considerável do rei a cada partida. Ela permanece invicta fazendo o xayapouf comentar. Que pode demorar um pouco até que o rei consiga a derrotar. E o rei fica tão absorto em seus jogos. Que simplesmente começa a pular as suas refeições. E quando ele involuntariamente acaba utilizando um movimento. Que a própria Komugi inventou o chamado Kokoriko. Komugi acaba hesitando por um momento antes de se opor ao movimento. O rei se rende mais irritado com a vacilação de Komugi. Exige saber o motivo. Ela explica que criou o Kokoriko e acabou tornando ele obsoleto. Então ela ficou triste por ter que contra-atacar novamente. O rei a escuta. Mas declara que ela o aborreceu e vai embora. Anunciando que não haverá mais intervalos quando ele voltar. Para entender a verdadeira mensagem final. Temos que entender um pouco a importância. Tanto do Komugi. Quanto desse movimento especial chamado Kokoriko. Se pesquisar um pouco. Você vai ficar bastante surpreso. Em descobrir que esse jogo. O Komugi só existe na ficção. Ele é muito semelhante ao xadrez. Ao shogi. As damas. E outros jogos de tabuleiros estratégicos. Não existe um livro de regras oficiais. Mas alguns fãs de Hunter x Hunter já criaram suas próprias versões. E podem ser achadas na web. Uma coisa é certa nesse jogo. Dentre as diversas peças. Como o cavaleiro, o peão, a fortaleza, o espião. O objetivo final do jogo Gunji é capturar e derrotar o rei. Derrotar o rei é o equivalente ao checkmate. Muito conhecido no xadrez. Fora isso. Temos um tabuleiro de 9x9. De uma cor única. O jogo começa com um tabuleiro vazio. Onde os jogadores se revezam colocando suas peças. Limitadas as primeiras três linhas do tabuleiro. Do lado do seu campo. Depois que todas as peças são por fim colocadas. Os jogadores se revezam. Movendo cada uma peça. As peças podem ser empilhadas. Uma sobre as outras. Em até três peças. E com isso gerando novas peças. E a grande sacada do Gunji. É que certos movimentos acabam sendo mais fortes. Do que outros. Portanto nem todas as configurações. Podem vencer certos contra ataques. Sabendo um pouquinho disso. Chegamos então ao Cocorico. Uma jogada especial. Que basicamente deixa a peça do rei isolada. Levando assim a derrota do oponente. Comungi falou pela primeira vez. Sobre a história do Cocorico. Jogando contra o próprio Meruen. Que usou esse movimento contra ela. E Comungi acabou descrevendo o ato. De ter que contra atacar o Cocorico. Como matá-lo. Porque ela considerava esse movimento. Como sendo seu filho. Mas um dia. Em um campeonato. Acabaram utilizando o movimento Cocorico. Contra ela. E como ela teve que inventar. O dito contra ataque. Naquele momento. Contra o seu próprio filho. E se efetivamente removeu. O Cocorico da existência. No que diz ao respeito. Do Gunji profissional. Suas próprias ações. Fizeram do Cocorico um beco. Sem saída. Tornando o movimento obsoleto. Portanto. Ela se refere a esse movimento. Como uma estrada. Em direção a morte. Claro. Na perspectiva de Comungi. E aqui entra um belíssimo paralelo. Que muitos talvez não notaram. O Cocorico. A técnica de Gunji. Também se refere. Ao que aconteceu com o Rei Meruen. O Cocorico. É uma técnica. Que se concentra em isolar. O Rei. Separando ele. E das outras peças do Tabuleiro. E matando. Exatamente como o Netero. E os caçadores. Planejaram fazer com o Meruen. Eles usaram o Cocorico. E o Meruen. Quando ele partiu. Para lutar. Contra a Netero. No entanto. Comungi inesperadamente. Desenvolveu um contra-ataque. A essa técnica. No meio. De um jogo. O que significa. Nas entrelinhas. Que a peça do Rei. Representando o Meruen. Não precisava mais morrer. Devido ao Cocorico. Isto realmente. Vem a acontecer. Porque ele sobreviveu. Inesperadamente. A bomba. Do pobre homem. Ou a Rosa. Em miniatura. O contra-ataque. Do Tabuleiro. Representado em Meruen. Veio com ele. Absorvendo. A guarda real. E com isso. Conseguindo reviver. Então mais tarde. No último jogo. Dos dois. Comungi utiliza o Cocorico. Novamente. O movimento. Para isolar o Rei. Uma jogada. Que ela mesmo. Não usava mais. E Meruen. Já sabendo. Como lidar. Com aquele movimento. Que era obsoleto. Porque ele viu. O contra-ataque. Sendo usado. Aquele mesmo. Que Comungi usou. O primeiro jogo deles. Fica espantado. Pois percebeu. Que Comungi. Criou um contra-ataque. Para o seu contra-ataque. Representando. Que a peça do Rei. E também. Meruen. Aparentemente. Realmente. Tinham que morrer. Afinal. Por causa do veneno. Da Rosa. Em miniatura. Meruen. Definhava aos poucos. Com isso. Temos os painéis pretos. No final. Que também. Tem algumas interpretações. Para lá. De interessantes. O Rei moribundo. E cansado. Começa então. A perder a sua visão. Sua mãe. O chamou de Meruen. Aquele que ilumina tudo. Algum tempo atrás. Foi até dito. Que o seu En. Iluminou todo o palácio. Como se fosse. De dia. E que ele conseguiu. Manipular. Partículas de luz. Luz e fótons. Para procurar Palme. Dentro do castelo. Por um momento. Ele teve um poder de luz. Como se ele realmente. Fosse um deus. E estas telas pretas. Querem simbolizar. Que ele não possui mais. Esta luz. Esta é a visão. Que Kumugi. Teve dele. Desde o início. Por ser cega. Ela não conseguia ver. Nenhuma luz. Para ela. Ele sempre foi apenas. Meruen. Não rei. Ou deus. Então a tela preta. Onde só podíamos ver. As partículas de aura. De Meruen subindo. Mostra. Que o veneno da rosa. Deixou Meruen cego. E é por isso. Que ele tem que ficar. Perguntando a Kumugi. Se ela ainda. Está lá. Porque ele não pode. Mais vê-la. Isto é. Um tanto quanto. Irônico. Porque seu nome. Significa. A luz que ilumina. E resplandece. Sobre todos. Além disso. Enquanto eles. Jogam no bunker. Antes da morte. De ambos. Meruen vê uma luz. Muito ofuscante. Irradiando da própria Kumugi. Enquanto ela usa o contra-ataque. No seu contra-ataque. Tornando ela a luz que tudo ilumina. A luz toda poderosa. Apesar de ser muito mais fraca. E ironicamente cega. A luz dela. Brilhava muito mais forte. Do que a dele. Naquele momento. Meruen começa a realmente. Ter um entendimento. E pode ver. O que Kumugi tem visto. O tempo todo. Ele sabe como é ser cego. E Kumugi finalmente. Conhece. Como é o rosto. De Meruen. Permitindo que cada um. Entenda mais do outro. Conforme eles vão. Desaparecendo. Mesmo a música que toca. Durante esta cena. Que você está escutando agora. Neste vídeo. A cena de morte. De Meruen Kumugi. Tem o nome de. Compreensão. Entendimento. E isto é incrível. As telas pretas. Mostram. Que ele perdeu tudo. Mas ganhou. O que ele realmente. Queria. Meruen não precisava. De soldados. Palácios. Poder. Força. Um botão. Que podia matar qualquer um. Esta é a sua visão. Assim como a de Kumugi. Ele só queria jogar. Gunji. Com aquela garota. E o movimento. O Kokoriko. Tem um grande significado. Porque quando Kumugi. O apresenta na história. Ela se refere a ele. Como sendo o seu filho. Que teve que matar. Um movimento aparentemente. Imbatível. Até que um dia. Foi usado contra ela. E ela teve. Que por fim. Anulá-lo. Demonstrando. Como contra atacar. É um significado. Um tanto quanto superficial. Que é declarado abertamente. Por ela. Mas há um outro nível. Por trás disso. Kumugi não ensinou. O Kokoriko. A Meruen. Ele descobriu. Por conta própria. Isto abalou. A determinação. De Kumugi. É a parte. Que desperta. Seu próprio desejo. De continuar. Jogando contra ele. E querer. Aquele momento. Entre os dois. É quando ela toma. A decisão. De eventualmente. Usar o Kokoriko. Contra ele. No jogo final. Sabendo que seria. Forçada. Contra atacar. E reviver. Esse movimento. Ela nunca fez isso antes. Porque nunca valeu o risco. Ela não saberia. Se isto seria possível. A menos que enfrentasse. Esta situação. Como a de agora. Com Meruen. O que só poderia acontecer. Se ela propositalmente. Se tornasse. Vulnerável. Afinal. O Kokoriko. Como ela mesmo diz. É a estrada. Para a morte. Meruen. Não só tinha. O conhecimento. Para contra atacar. O Kokoriko. Mas também. Acabou. Reavivando. O seu orgulho. Por usar. Aquele movimento. Ela se torna vulnerável. A Meruen. Usando um movimento. Que ela sabe. Que pode ser anulado. Então isto. A forçará. A usar a sua habilidade. Para descobrir. Um renascimento. De uma nova jogada. Desta forma. Meruen. E Komugi. Acabam criando. Juntos. A verdadeira versão. Do Kokoriko. A luz que brilha. De Komugi. Nesse momento. Não é ela. Simplesmente. Derrotando Meruen. É a união. Dos dois. Pois eles criaram. Algo que viverá. Após a sua morte. Ela aposta a sua vida. Em cada partida. Então. Perder no Gund. É a mesma coisa. Que morrer para Komugi. Tanto literal. Quanto metaforicamente. Portanto. Quando a própria Komugi. Confronta Meruen. Com o Kokoriko. Em seu jogo final. Permitindo um contra-ataque. Vir dele. Meruen. Não consegue compreender. Porque. Pelo que ele sabe. Kokoriko. Deveria ser a própria definição. De causa perdida. A estrada para a morte. Komugi. Não tinha nada. Além do jogo. Ninguém. Amava. Ou podia jogar Gund. Tão bem. Quanto ela. Ela era um rei solitário. Do tabuleiro. E é por isso. Que Komugi. Chorou. Quando Meruen. Contra-atacou. O seu novo Kokoriko. Antes. Ela tinha que criar. E destruir. Peças de Gund. Por conta própria. Mas agora. Ela venceu. O adversário perfeito. E conseguiu criar novas táticas com ele. Criar novas jogadas. Isso significa criar novos filhos. Já que ela disse. Que o próprio Kokoriko. Era o seu bebê. Estas duas peças. No final. Do rei. Não vão para outro lugar. Os dois reis. O rei de todos os seres vivos. E o rei. Do Gund. Estão juntos. Para sempre. Aquele que é a luz. Que tudo ilumina. Amou. E foi armado. Por uma jovem cega. Seus filhos. São seus movimentos finais. Deixados no tabuleiro. Muito legal né galera. Fala a verdade. É um tanto quanto emocionante. Você perceber que. O Kokoriko foi criado e usado. Contra o Meruem. Para derrotar ele. Tero fez isso. E quando o Komugi realmente diz. Que essa jogada é o seu filho. Que ela teve que criar um contra-ataque. Matar seu filho. E usou no final. O Meruem espantado. Ele sabia que um contra-ataque. Contra esta jogada. Seria definitivo. Ela teve que arriscar a sua vida. Para criar um novo movimento. E com isso. Eles deram luz. Ao novo filho. É fantástico. O Togashi é simplesmente. Genial. E eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se você gostou. Deixa um like. Para eu saber. Meus amigos. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.